Eu acho que a única forma da pessoa ler e fazer dessa leitura uma coisa importante para a vida dela é ter prazer lendo. E aqui foi construído o prazer da leitura. E essa jornada é uma grande festa também, onde esse prazer recebe a sua coroação. A 14ª Jornada Nacional de Literatura e 6ª Jornadinha já tem encontro marcado para 2011, de 22 a 26 de agosto. Jornadas Literárias, 30 anos, promoção Universidade de Passo Fundo e Prefeitura Municipal de Passo Fundo.